Ele pensa, ele analisa, pediu a porteira, vai trabalhando, vai lá, Carlos Rodrigues, Lemos no cacho do Dominguinhos, trabalha bem as esporas, por dentro, por fora, cadê o povo de Guapirão, incentivando ele, pode pegar! Ele, Carlos Rodrigues, no cacho do Dominguinhos, buscou os oito segundos e será avaliado! Ele pensa, analisa, abriu a porteira, vai Flávio Antônio Domingos, na revoada do Dominguinhos, é potradura demais, capricha, vem, trabalha bem as esporas, pra buscar os oito segundos, pô, pega, pô, pega, pô, pega! Flávio Antônio, Flávio Antônio, de partura, na revoada do Dominguinhos, que apresentação bonita! Ele deitou para trás, abriu a porteira, Felipe Nunes, trapareado, cutiando, no favorito do Dominguinhos, é cabalo duro demais, pula lá em cima, puxa as esporas, isso é bonito, é lindo demais, pô, pega, pô, pega, pô, pega! Felipe, Felipe Nunes, no favorito do Dominguinhos, vai ser avaliado! Ele é o Pedro, é o Pedro, é o Pedro, é o Pedro, o Leonel Carvalho, ele é daqui de Guapirama, torcida, é grande, é cavalo, tapete, cavalo do Dominguinhos, abriu a porteira, vai embora, puxa nas esporas, puxa, trabalha bem, entrou rodando com ele, as duas maritacas trabalhando, ele perdeu e vai tudo, tudo, tudo embora! Aí na noite de sexta-feira, e sentou no cutiando, balançou a cabeça, pediu a porteira, vai trabalhando, vai por dentro, por fora, esporando, cavalo duro demais, é lua, é lua, é lua, é lua cheia! Ordelei do Santos, abriu a porteira do Aventureiro, garra ele, ai, 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 pendeu, pendeu! Aventureiro do Dominguinhos, cavalo duro dispensou, não deu pro Ordelei! Ele pensa, abriu a porteira, ali vai trabalhando, o menino trabalha bem, deitado no cutiando, puxando bem as esporas, por cima, bonito aí, é demais, sensacional, sensacional, sensacional! Tá no jeito, Roberto Ferreira, de fartura, abriu a porteira, no castigo, cavalo duro demais, vai trabalhando as esporas, por dentro, por fora, isso é Rodem, isso é Guapira, me achando, putiando, pô, pega, pô, pega, pô, pega! Roberto, Roberto Ferreira, no castigo, vai ser avaliado! Ele que vai agradecer o Dominguinhos por valorizar e fomentar esse estilo que vocês tanto labutam e que, com certeza, fazem a diferença dentro de uma arena de rodeio. Boa noite, Roberto! Boa noite a todos, público presente, Rogério, todos envolvidos aí. Agradecer a Deus, primeiro, terceiro ano que eu tô aqui, sou bicampeão aqui, tem uma história com Guapirama, agradecer ao Nagibo, o prefeito, por não deixar o rodeio de cavalo sem fazer, ao Rogério Patti, que incentiva, ajuda nós, e mandar um recado pros colegas meus que estão competindo aí. Depois que eu ganhar a terceira, a FIVELA, eu abro o vaga! Aê, uma salva de palmas, parabéns! Nós que somos gratos pelo trabalho de cada um de vocês, porque nós, os profissionais do rodeio, temos que tirar o chapéu para cada competidor.